Desde muito cedo, eu fui um curioso sobre organizações e sobre pessoas em suas trajetórias profissionais. Aos poucos, eu fui me aproximando dos meus melhores mentores em três áreas importantes em que me construí. A primeira foram os meus livros. A segunda foram as universidades em que me formei. E a terceira foram as empresas pelas quais passei ao longo de 35 anos. Eu vi que não há um lugar para o qual nos dirigimos. Eu vi que tudo, na verdade, não passa de uma viagem fictícia para nos revelar a nós mesmos como se fôssemos uma estátua por emergir de uma pedra de mármore. A grande verdade é que temos que ir nos desbastando até a construção do nosso próprio propósito pessoal, pela nossa forma de pensar, por qualificar o nosso mindset e, principalmente, pela nossa ação. E aí E aí Liderando uma das áreas mais competitivas do país, eu me perguntava, será que podemos, como organização, ser mais generosos? Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti É com esta experiência que compartilho com você agora que hoje eu me dedico a ajudar você que quer definitivamente libertar sua excelência e seu propósito de vida que já vive dentro de você mesmo. Eu tenho a certeza de que é uma jornada das mais importantes de sua vida. Ítaca espera você. Você topa essa viagem? Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti